Já, 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 eu novinha posso perguntar seu nome Pra trazer meu nome é Queron, toma aqui meu telefone Eu só te, eu só te chamei porque tô tem um popô da hora Só mais uma pergunta, hoje eu já tomou no poto Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Eu nunca, eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Esse, eu quero dar o banco, da mil sageneros E aí 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 Porque eu não me quero, toma aqui meu telefone Eu sei que só te chamem porque tem tempo toda hora Só mais uma pergunta, hoje eu já comeu no blog Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Porque eu não me quero, porque eu não me quero Porque eu não me quero, porque eu não me quero Porque eu não me quero, porque eu não me quero Tchau, tchau, tchau